Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, sede vigilantes que esperam o Senhor, o seu Senhor, quando Ele regressar. Já tive ocasião de dizer aqui diversas vezes sobre o contrário da vigilância, que poderíamos denominar de diversos nomes, incúria, descaso e assim vai a lista. Agora, existem estas pessoas preocupadíssimas com este mundo. Vigiam também, mas vigiam a respeito do seu dinheiro, a respeito dos seus bens, a respeito da sua saúde, a respeito de sua família, mas quando se trata de Deus, bem, a vigilância é mínima, para não dizer nula. Vigiar. Eu também já disse aqui, tornou-se um termo técnico do cristianismo das origens. É com este verbo que termina a parte narrativa do Evangelho de São Marcos. Vigiai. Exemplos não faltam. E já devo ter dado aqui alguns deles. Uma mãe é vigilante com o seu filho. Não é que ela fique o tempo inteiro debruçada sobre o berço do filho. Ela tem outras coisas a fazer. Ela tem a casa. Ela tem a limpeza. Ela tem a roupa. Ela tem o marido. Bem, ela deve fazer compras. Porém, o seu coração, de alguma maneira, está sempre ao lado do seu filho. Ela não teme, por exemplo, ter que levantar de madrugada para acudir o filho. Ou então, passar uma noite sem dormir, porque o filho não anda bem de saúde. É assim que nós devemos vigiar. Façamos o que quisermos neste mundo. Assumamos as nossas responsabilidades. Mas Deus não pode deixar o nosso coração. Ou melhor, o nosso coração não pode se afastar de Deus. Eu daria um exemplo de, quando em quando, uma já curatória. Meu Deus, eu vos amo. Isto repetido diversas vezes no dia, e não custa nada, leva a alma a estar sempre em contato com Deus. Isto é vigiar.